Olha só que insano, mano. Oh, caraca, velho. Mano, olha o super pulo do Herobrine, galera. Que louco, velho. Fala, galerinha de YouTube, beleza? TG, WalkerCraftKidrobs, mais vídeo. E seguinte, galera, como vocês podem ver, estou aqui novamente no Minecraft, né? E hoje, mano, eu venho trazer um vídeo totalmente diferente aqui pra você, aqui pro canal, galera. Mano, eu decidi fazer esse vídeo aqui diferente porque, tipo assim, velho. Eu percebi que muitas pessoas nos comentários estavam meio que reclamando, galera. Que eu só estava acostumado a trazer só Skyrise e vídeos desse tipo assim, né, aqui pro canal. Algumas pessoas queriam que eu trouxesse coisas diferentes e tals. Então, mano, eu vou fazer o seguinte agora. Agora eu vou trazer essas coisas assim de diferente, tá? Que nem esse aqui, é a primeira delas que eu estou trazendo aqui pra vocês. É como virar o Herobrine sem mods aqui no Minecraft, tá? Há uns anos atrás, galera. Há uns meses, alguns anos atrás, eu trazia... Não, alguns anos atrás não porque o nosso canal tem um ano e pouco, né? Mas alguns meses atrás eu costumava muito trazer esse negócio assim de mod, comando e tals aqui pro canal, né? Que a galera antigamente curtia pra caraca. E hoje eu quero fazer o seguinte, galera. Eu quero voltar com isso, beleza? Só que não vai ser por causa disso que eu vou parar com os vídeos aqui da Skyrise aqui no canal, beleza? Eu vou tentar dividir esse tempo, pessoal. Porque eu estou planejando trazer muitos vídeos aqui pro canal, né? Então, se vocês curtiram esse vídeo aqui, manos... E vocês deixaram muito like e tals, né? E muitos comentários gostando, né? Agradecendo por eu estar trazendo esse mod aqui pra vocês. Esse mod não, quer dizer, esse comando, né? Eu trago, pessoal. Eu trago vários mods aqui pra vocês. Comandos, curiosidade de Minecraft e tals. Então, é só você deixar seu comentário aí e seu like, beleza? Que assim eu vejo, né? Se vocês querem ou não. E é isso, mano. E hoje, galera, eu vou trazer um comando aqui muito legal, muito da hora, mano. De como você virar o Herobrine sem mod nenhum no Minecraft, pessoal. Muitas pessoas pensam que isso é impossível, né? Não tem como. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês que é possível, manos. Seguinte, galera. A única coisa que você precisa fazer é pegar um command block, tá? Pra você pegar um command block. Você tem que estar no game mode 1. Vamos aqui pro modo criativo, né? E é só você vir aqui e digitar a barra, give. Aí seu nick. No caso meu, TG Walker. Aí command. Calma aí. Escreve o command assim, ó. Do exato jeito que eu tô escrevendo aqui, ó. Com dois M. Beleza? Deixa eu apagar esse Minecraft aqui porque eu cliquei no botão. Pra ser mais fácil aqui. E beleza, mano. Aqui, ó. Conseguimos o nosso command block. Como vocês podem ver, esse bloco aqui, né? Eu acho que alguns de vocês já manjam do command block ou não. Sei lá. Se você ainda não manja, faça isso que você vai aprender a usar ele direitinho, beleza? Então, galera. Depois que vocês pegarem o command block, é só vocês colocarem ele assim no chão, ó. Aí vai lá, dê um clique nele com o botão direito do seu mouse. E vocês vão colar bem aqui nessa abinha o comando que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, pessoal. Eu vou deixar o link desse comando aqui, tá? Aí você copia ele todo. É um monte de número e letra na da V, beleza? Você vem aqui, dá um Ctrl V aqui depois de copiar. E beleza, mano. Já vai tá aqui, né? Aí aqui é só você clicar em Done, galera. E pra gente ativar ele, a gente precisa de um bloco de Edstone, ó. Colocar ele bem aqui do lado. Ou então uma alavanca. E pá, mano. Olha o que tá acontecendo, galera. Que legal, velho. Mano, que doido, galera. Vai, vai. Vai ter uma nostalgia agora dos tempos passados, pessoal. Que eu trazia muito desses comandos aqui, desse mod pra você, velho. Mas enfim, galera. Beleza. Como vocês podem ver bem ele no chat, né? Aqui que apareceu. É... B.T. Herobrine em Minecraft 1.8, mano. Quer dizer que o mod já tá ativado, velho. Seguinte, galera. Agora pra gente virar o Herobrine, a gente vai precisar de um materialzinho aqui também, né? De boa. A gente vai precisar de uma lágrima de Ghast. Vou escrever aqui Ghast. Nossa, mano. Eu não sei nem escrever Ghast. Meu Deus do céu. Aqui Ghast. A gente vai precisar de uma Blaze Hood. E de uma Nether Star, mano. Deixa eu escrever aqui. Nether Star. Aqui, beleza, mano. Seguinte, galera. Agora pra gente conseguir virar o Herobrine, né? É só a gente jogar assim no chão. A gente joga a Nether Star. A lágrima de Ghast. E a Blaze Hood, mano. E pá! Olha só isso, mano. Que da hora, velho. Como vocês podem ver, essa aqui é a cabeça do Herobrine, galera. Herobrine... É... Guides, sei lá. Não sei. Nem fala direito, mano. Enfim, mano. Agora a gente pode mudar pro nosso Game Mode Zero, né? Mode Survival. E beleza, galera. Ó, como vocês podem ver aqui, ó. Olha só, galera. O capacete, velho. O Herobrine. A cabeça, né? No caso. Caraca, mano. Muito show, velho. Aí depois que a gente pegar essa cabeça e colocar na gente... Pá! Pronto, galera. Viramos o Herobrine, ó. Como vocês podem ver... Mano, que louco, velho. É muito show, galera. Como vocês podem ver quando a gente coloca o capacete do Herobrine... Aí você pode perceber que a gente ganha uma velocidade absurda, mano. Olha só isso, velho. Mano do céu. Esse é muito show, mano. Esse aqui é um dos melhores mods que eu vi, né? Que eu vi na internet. Aí eu falei assim... Ah, não, velho. Eu tenho que trazer esse mod pro pessoal. Esse mod não. Esse comando. Eu tô viajando aqui, mano. Mas enfim, galera. Além dessa habilidade dele correr rápido pra caraca... Deixa eu guardar isso aqui, mano. Além dessa habilidade dele correr rápido pra caraca, galera. Se a gente posicionar a nossa hotbar aqui no 1, ó. Como vocês podem ver aqui... Olha o que acontece, mano. Olha que louco, mano. Oh! Caraca, galera. Olha que show, velho. Pega fogo por onde a gente anda, mano. Meu Deus, velho. Eu acho que o som do Minecraft é até meio alto, mano. Deixa eu abaixar um pouquinho pra... Pra minha voz sair de boa na gravação, né? Beleza. Olha só isso, mano. Oh, que louco, velho. Caraca, mano. E olha só, galera. Se a gente passar rápido assim do lado de algum mob e tal... E ele pega fogo. Olha esse coelhinho. Olha só, galera. Que da hora. Olha esse coelhinho. Nossa, velho. Que louco, mano. Como vocês podem ver, ele pega fogo mesmo, velho. Eu achei essa habilidade do Herobrine muito show. Muito da hora mesmo, galera. E não é só isso, mano. Tem uma outra habilidade dele que eu vou mostrar pra vocês agora. Que é a habilidade do super pulo dele. Só que de vez que ele tá meio bugado. Não sei se vai funcionar agora, mano. Ah, não, velho. Não funcionou, mano. Como vocês podem ver, ele dá um super pulo. E quando ele cai, ele explode o chão. Só que não sei por que não tá acontecendo. Meu Deus, dando mais bugada, mano. Eu acho que... Calma aí. Eu acho que se eu estiver num lugar um pouco mais... Mais fundo, acho que vai funcionar. Deixa eu vir aqui, mano. Pra ver se eu acho um lugar aqui melhor. Seguinte, galera. Já que essa habilidade dele não quer funcionar, né? A gente pular e explodir o chão. Depois eu mostro pra vocês, mano. Agora eu vou apresentar uma habilidade muito da hora e muito legal, galera. Olha só, velho. Só pra vocês terem uma noção, mano. Calma aí, velho. Deixa eu vir por aqui por cima. Deixa eu achar um lugar mais aberto. Aqui, beleza. Eu vou pegar essa mini ravina aqui. Agora, mano. Eu vou mudar aqui pro game mode 1. Pra vocês ver, velho. Caraca, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu vou nem falar, velho. Pra não estragar a surpresa. Olha só isso, mano. Se a gente descer assim, ó. Nossa, valeu. Tem até um monte de zombi aqui, mano. A gente tem que descer lá na Bad Rock, mano. Vamos descer lá na Bad Rock pra vocês ver. Que incrível, velho. É uma das habilidades do Herobrine que é muito show. Já achei até milhão de ouro ali, né? Mas, enfim. Vamos lá, vamos lá. Vamos descendo aqui, mano. Nossa, velho. Tem até lava aqui, galera. Meu Deus, deixa eu passar lava aqui. Beleza, mano. Tapei a lava. Meu Deus do céu. Sai a lava. Sai a lavinha. Nossa, galera. Agora a lava não quer sair daqui, velho. Beleza. Tirei. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Tapei. Beleza. Agora chegamos aqui na Bad Rock, mano. Olha que show, mano. Uma das habilidades do Herobrine aqui. Deixa eu mudar pro game mode 0 aqui. Calma aí, calma aí. Game mode 0. Ótimo, mano. Olha só, pessoal. Quando a gente... Ó. Vocês podem ver que a gente tá aqui na Bad Rock. Olha como é que tá lá em cima, mano. Se a gente vir aqui, pessoal. Posicionar o nosso rosto aqui pra cima. E pular. Olha só que insano, mano. Ô. Caraca, velho. Mano. Olha o super pulo do Herobrine, galera. Que louco, velho. Caraca, mano. Ó, pessoal. Vale lembrar que isso aqui só funciona só se você tiver bem lá embaixo, pessoal. Num buraco assim, gigantesco assim, tá? Lá na Bad Rock que isso funciona, tá? Ó. Vou fazer mais uma vez aqui pra vocês verem, né? Que não é piada, pessoal. É assim. Ó. Você pode ver se a gente ficar olhando assim pra baixo. E... E der o super salto. Ele não funciona, ó. Ele só dá aquele salto normal. Ih, caraca, galera. Viu? Agora funcionou a exploração que eu queria. Caraca, mano. Nossa, velho. Tá cheio de lava aqui. Meu Deus do céu, galera. Caraca, vou ter que sair daqui agora, mano. Meu Deus do céu, velho. Caraca, se eu não fosse o Herobrine, já teria morrido aqui pra essa lava. Calma aí, galera. Deixa eu tentar mudar pro barra. Game mode 1 aqui, rapidinho. Nossa, velho. Agora funcionou, viu, mano. É aqui que ele pula quando a gente cai e explode de tudo, velho. Deixa eu pegar isso aqui. Cobralstone. Beleza. Coloca isso aqui. Tira essa lava. Beleza, galera. Como vocês puderam ver, né? Agora funcionou, velho. Caraca, que doido, mano. Quando eu quis que funcionasse, não tava funcionando. Beleza. Vamos ver se agora sai essa lava, mano. Beleza, saiu. E beleza, galera. Eu vou fazer aqui de novo, né? Game mode. Cadê game? Mode 0. Beleza. Agora eu vou fazer novamente, mano. Pra você rever que não é piada, velho. Como vocês puderam ver, eu pulei pra baixo e o chão explodiu, né? Que era o que eu queria acontecer. Se não tinha acontecido. Mas agora vocês viram como é que é. Agora que a gente olha pra cima, mano, novamente... Uou! Que doido, velho. Mano, olha que pulo sinistro, velho. Caraca, mano. Só Herobrine mesmo pra ter essas habilidades, galera. E foi isso aí, mano. Isso foi alguma das habilidades do Herobrine, tá? Lembrando que esses ainda não são os poderes, mano. Os poderes do Herobrine são mais loucos ainda. Vou apresentar pra vocês agora como é que é, mano. Vamos dar novamente aqui pro Game Mode 1, velho. Beleza? Barra Game Mode 1. Game Mode 2, não. Calma aí. Ué, não tô conseguindo? Barra Game Mode 1. Beleza, agora foi, mano. É só a gente pegar aqui os mobs, mano. Olha só o que vai acontecer com os mobs, velho. Deixa eu pegar aqui uma ovelha, um porco, uma galinha aqui. Pra vocês verem, velho. Que show, mano. Caraca, velho. Aqui, ó. Se a gente colocar uma ovelhinha aqui. Um monte de ovelhinha, na verdade, eu vou colocar aqui, mano. E se a gente vir aqui com o Mob Corruption, olha o que acontece, mano. Ela morre na hora, velho. Olha só que louco, mano. Esse aqui é uma das habilidades dele, ó. Mob Corruption. Olha só que o doido. E aí, por que não tá funcionando? Agora funcionou, viu, mano? Caraca, velho. Ela... Calma aí. Acho que não funcionou, não. Calma aí. Aqui. Mano, tá conseguindo. Ah, por que tá bugando? Meu Deus do céu. Funciona. 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 Não quer, mano. Porque a ovelha não quer. Vamos ver se que a galinha funciona, velho. Mob Corruption. Funcionou, galera. Viu? Como vocês puderam ver. Caraca, velho. Ele explode na hora, mano. Um animal. Deixa eu colocar um monte de galinha aqui pra eu servir novamente aqui. Mob Corruption. Olha só que doido, velho. Matou as três de uma vez, galera. Que doido, velho. É como se fosse um Creeper, velho. Uma dessas habilidades do Herobrine. Enfim, mano. Deixa eu guardar isso aqui. Agora eu vou apresentar a próxima habilidade pra vocês aqui. Que é o Scream, mano. Que isso aqui é nada mais, nada menos pra você assustar, né? Os mobs e tal, mano. É muito engraçado, velho. E caso você estiver jogando online também, né? Com algum amigo seu. Aí você pode usar isso aqui, ó. Pra assustar ele e tal. E é isso, mano. Já apreciei pra vocês o Mob Corruption. Agora o próximo que eu vou mostrar pra vocês é a Fireball. Mano, olha que louco, velho. É só você posicionar ela no chão assim, mano. Como vocês podem ver, é como se fosse a bola do Blazer. Aí é só você vir aqui e bater nela com o botão normal do seu mouse. Olha só que doido, velho. Você pode mirar pra onde quiser e atirar, mano. Vamos explodir nas ovelhinhas, velho. Caraca, deixa eu colocar um monte de porco aqui, mano. Pra gente testar a nossa Fireball. Vem cá, Fireball. Posiciona. E atira. Olha só que doido, velho. Muito show, mano. Vou tentar acertar aquele último porquinho ali. Posiciona. E atira. Nossa, velho. Caraca, ele pegou no fogo, galera. Que engraçado, velho. Nossa, mano. Na verdade, essa aqui é a habilidade que eu mais gostei do Herobrine, galera. Então eu espero que vocês estejam curtindo, tá? E é isso, mano. Agora eu vou apresentar aqui pra vocês a próxima habilidade do Herobrine. Que é a de teleporte, mano. Que dá pra você teleportar o animal pra bem longe, velho. Só você fazer isso aqui, ó. Espalhar galinha. Espalhar o porco, as ovelhas. E você vem aqui, mano. Clica com o botão direito aqui na galinha. Olha só que louco, mano. O Enderman. É como se fosse um Enderman, ó. Cadê? Não quer teleportar galinha. Teleporta. Teleporta galinha. Galinha. Você tem que ser teleportada pra me baixar o pessoal. Galinha, galinha. Você não quer... Tá, galera. Vamos tentar com a ovelha. Vai, vai. Ovelha, você vai ser teleportada. Vocês viram, mano? Te deu uma galinha aqui, velho. Ela foi teleportada. Calma aí. Deixa eu tentar teleportar. Meu Deus. Aí, galera. Como vocês podem ver, viu? A ovelha foi teleportada, velho. Show. Ah lá, de novo. É muito show, mano. E o engraçado é que o Enderman teleporta... Que o Enderman teleporta os mobs pra bem longe, velho. Isso é muito show, mano. É porque isso aqui é como se fosse um Enderman, ó. Como vocês podem ver, quando a gente clica assim, aparece um Enderman. Uma das habilidades do Herobrine, que eu achei bem da hora, bem legal, pessoal. Enfim, mano. Eu acho que é só essas habilidades, velho, do Herobrine. A habilidade que eu mais gostei dele foi a dessa daqui mesmo, ó. Da Fireball. Que é que a gente pode, como? Colocar a bola e posicionar pra onde a gente quiser, pra gente poder atirar ela, né? Olha lá. Vai qualquer lugar mesmo, mano. Olha que show, velho. É só a gente posicionar ela e bater, né? Que ela vai de boa. E também essa do Enderman, mano. Que a gente pode teleportar os mobs, né? E tal. Só que não tá funcionando. Beleza, funcionou. O porco foi pra bem longe, mano. E também, esse mob Corruption eu não gostei tanto, não. E também desse screen, não, mano. Mas eu achei bem da hora também essa habilidade do Herobrine. De quando a gente posicionar a Hotbar no 1, a gente poder dar aquele sprint muito louco, mano. Muito da hora, muito legal, né? Olha só, mano. Se não sai fogo e tudo, velho. Caraca, mano. Eu achei muito interessante. Enfim, galerinha. Foi isso aí, tá? Espero que tenham gostado. Lembrando, novamente, que eu vou deixar esse comando aqui na descrição, tá? Pra vocês poderem baixar e instalar nele de boa, né? Instalar, não. Na verdade, colocar, né? No Minecraft. É só vocês pegarem o comando de bloco do exato jeito ali que eu mostrei pra vocês, tá? Se vocês tiverem esquecido. É só você botar o vídeo lá no início e tal. Acho que vocês vão poder fazer isso de boa. E é isso aí, galerinha. Se tiverem curtido esse comando aqui, quiser que eu traga mais vídeos assim nesse estilo aqui pra vocês, eu peço que deixe seu like aí, beleza? Inscreva no canal se ainda não for inscrito, ok? Que é muito importante mesmo. E é isso aí, galerinha. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu e fui! E aí E aí